Se apresentar é a DJ e toda representa a mulherada Desse de sarrinha rela a frente Já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca Elas querem o esprega esprega Vem que vem no esprega esprega Vem que vem no esprega esprega Vem que, vem que, vem que, vem que... Tá! Se tu quer, tu vai tomar